E aí, pessoal? Aqui é o MatoBerry. Bem-vindos, galera, de volta ao nosso Civilization VI, jogando com a Inglaterra no mapa real da Terra. Estou aqui numa emergência. Não, emergência não, né? A emergência foi resolvida. Estou em guerra com a Espanha por conta dessa emergência. Genebra tá sofrendo, não, tá recuperando, né? Que bom. É, eu tô aqui, né, terminando de controlar a minha parte da Europa. Depois dessa guerra aqui eu quero ficar em paz por um bom tempo pra recuperar meus serviços, tirar a fadiga de guerra, estabelecer economia direito, principalmente ciência. Deixar as coisas bonitinhas pra me preparar pra eventualmente pensar em querer ganhar esse jogo, né? Estou aqui entre turnos, o que está demorando muito ultimamente, mas vamos que vamos esperar. No meu caso, esperar vocês vai ser um segundo, três, dois, um. Ó, nesse turno aqui não perdi nenhuma unidade. Unidade, catapulto-feu atacada, catapulto-feu atacada. Tá, eles atacaram duas vezes uma catapulta. Ah, essa. Bom, eu acho... Ah, legal. O Mendes tá bem ali, ó. Bom, eu posso tomar a cidade com a Galé. Portanto, você pode recuar. Talha, você não consegue atacar lá ainda. Bom, vamos atacar com todos os besteiros. Ver se isso vai me dar alguma vantagem. Aparentemente, não. E aparentemente também é melhor eu atacar essa caravela. Eu atacar... Bom, essa catapulta eu não queria perder ela, né? Perder unidades nunca é bom. Você vem pra cá fazer outra coisinha dessa. Você vem aqui fazer uma fazenda, sei lá o quê. Ah, essa outra catapulta... Calma aí, calma aí, calma aí. O quadrilherme recebeu ataque? Calma aí. Qual... Qual unidade minha de quadrilherme? Pelo 29 de dano. Unidade de acampamento inimigo. Com certeza foi aquele, porque o único quadrilherme no alcance tem 29 de vida. Ou seja, se você ficar aqui, você morre. Esse quadrilherme me ataca aqui. Tem. Por favor, fala que você vai matá-lo. Yes! Beleza. Então esse aqui não consegue mais me tirar... Me fazer dano. Pode vir aqui. Quase. Mas você pode vir pra cá e eliminar essa caravela. Certo? Não. Por quê? Porque nós sofremos a síndrome do 1 de vida. Deixa todas as... Todas as unidades inimigas com o 1 de vida. Cadê? Manda pra... Genoa. Não. Frankfurt. Duas catapultas que eu vou poder utilizar. Se não matar aquela de cima, né? Ó, né? É o que eu poderia ter feito... Neste turno. Você tem essa outra catapulta aqui, né? Não vai ajudar muito, mas... Talvez ajude um pouco. Chateado com esse... Essa caravela aqui. Principalmente pelo fato que eu não vou conseguir eliminar ela. Neste turno. Oh. Na verdade... Ahá. Perfeito. Menos uma caravela, mais um ponto de... Bagulhex. Tem esse outro besteiro aqui também. Podia mandar ele pra algum canto. Na verdade... Esse besteiro aqui já tem aquela promoção da... Do Matterhorn. Ok. Mas mandei ele pra cá só pra... Caso a gente... Precise dele. Então, parabéns. Pega a cunha. Faça o turno. Cadê a caravela? Cadê a caravela? A cidade vai bem. Vai atacar com um dado. 100 unidades. 100 unidades. Mano, a caravela... Ela não atacou uma unidade minha. Porque senão teria no log. E ela sumiu. Será que eles venderam a caravela? É, isso é bizarro. Ah, vamos fazer fazenda? Não sei. Pode ser espaço pra outro distrito. Pra fazer serraria. Melhor. Pra ganhar promotion. E... Eu vou trazer quadriremes. Pra atacar Nantes. Pra ganhar promoção. Porque é experiência, né? Não promoção. Delicioso. Nantes. Agora já não está mais... Condições. Tá. Então, Nantes. Muito em breve será minha. Bom, agora... Eu posso... Poderia até voltar minhas unidades navais pra cá. Mas é aquele negócio, né? Será que eu quero? Será que eu preciso? Falar isso, aonde que está aquele tanto de unidade naval da Noruega? Tem uma caravela. Eles têm muitas caravelas. Três turnos eu consigo cartografia. Depois disso... Ação. Vamos ver, né? A Alemanha já saiu do jogo, né? Copenhagen vai se tornar romana... Logo. Podia tomar Copenhagen... E dar ela pra Noruega... Em troca de alguma coisa. Então. A DVM. Vem cá, pilhar. A rota comercial. 140 de ouro não é pouca coisa. Vem nadar um pouquinho por aqui. A força militar dele já está a menos de mil. Agora que essas forças militares aí de 5 mil e tal... É... É tudo com unidade ruim, né? Com unidade que eles não estão atualizando. Provavelmente eles não têm dinheiro pra fazer. Porque eles criaram muita unidade. Estão sem grana pra atualizar tudo. Quantos turnos... 18 turnos eu ainda tenho do Trajano. Aquele 320 de ouro. Eu tô recebendo muito dinheiro. Muito dinheiro. Peraí, é o quê? A Rússia declarou guerra contra mim. Por quê? Por quê? Você nem tem contato comigo. Por onde você vai chegar? Você é doido. Você tem acordo com a... Roma? Tá hostil. Roma não te daria passagem livre pelo território. Ah, mais uma guerra. Pra... Tancar ainda mais minha... Mano, o que é inútil, velho? Não tem nada. Nada. Bom. Uma coisa vai dar certo. Tipo... A Noruega... Pode brigar com a Rússia aqui. Porque a Noruega tá do lado. E a Noruega é minha aliada. Mas, velho. Que guerra estúpida, Rússia. Ah, eu não entendo esses... Thaís, às vezes. Olá, Roosevelt. Vamos... Ah, fala sério. Ele não me ofereceu a capital dele, não? Sacanagem. Mas, a gente descobriu a última civilização no jogo. A América. Tá com 225 ciências. Pouco de força militar. Bastante. Não, a pontuação dele não tá tão alta, não. Vitória cultural. Ele tá na minha frente. Mas, não por muito tempo. Porque o meu turismo tá... Muito mais alto que todo mundo, né? Isso porque... Isso eu nem tenho... Maravilha... Mundial, né? Só dar uma olhada aqui. Eu estou com... Zero turistas. Ter 487 turistas. O Congo tem muita cultura, né? Quanto de cultura por turno que o Congo tem? Congo... Foi você? É. 209 de cultura por turno. Engraçado que, tecnicamente, era pra eu estar com bastante... Turista doméstico também. Porque a minha cultura é grande. Mas, não deu certo. Enfim. É, bom. Finalmente, meu turno. Finalmente, eu vou tomar... Acho que dá pra tomar Nantes nesse turno, né? Principalmente por causa das minhas catapultas. Aquela catapulta ali não vai fazer muita coisa contra mim, não. Infelizmente, eu também não consigo fazer muita coisa contra... Antes só com esses besteiros. Apesar de que, talvez... Tenha chance... Se eu usar a Galé... Se eu usar o Quadrir M... E esse Piqueiro... Com a Galé, eu acho... Tipo assim... Se eu usar a primeira Galé... E agora o Piqueiro... Eu tomo a Cidade... Me lembre de... Me lembre é ótimo, né? Mas eu preciso lembrar disso... Na hora de... Negociar a paz. Esperar antes pra mim. A catapulta dele foi embora e... Eu tenho um Quadrir M aqui pra ganhar... Um dinheirinho free. Né? Beleza. Meu Império tá crescendo. É uma maravilha. Eu posso ter mais rotas comerciais. Inclusive... Vamos comprar rotas comerciais. Pode ser uma de Nantes. Já tinha uma rota comercial ali, parece. É... Vamos comprar uma de Hanover. Ah não, eu acabei de comprar lá mesmo. A Hanover, inclusive... Terminou o Local Festivities. Dá pra fazer... Não, Aqueduto não precisa. O que precisa é... Talvez a Muralha. Encontrei Roosevelt. Conheci todas as civilizações. Ganhei mais três de pontuação de era. Tem uma leve chance de eu conseguir uma... Uma pontuação de era suficiente nesse... Nessa era aqui pra poder ganhar uma era dourada, né? Vamos ver a cor. Vocês têm incenso, açúcar, azeitona, tabaco. Tem que me dar quatro recursos de luxo. Trinta e três de ouro só. Eu aceito. É... Oitenta e sete de ouro por turno eu também aceito. E o golfinho? Oitenta e sete de ouro por turno. Eu tô com muito dinheiro. Oitenta e sete de ouro por turno vai dar oitenta e setenta e setenta. Doutes três dá uns dois mil... Seiscentos e dez. Dos meus onze mil de dinheiro. Isso, assim, é potencial, né? Eu acho que dá, hein? Eu quero aumentar meu turismo. Quero aumentar minha cultura. Eu não tô tendo grande pessoa... Grande... Grande pessoa, né? Grande escritor, artista e músico. Vai ter que ser isso aí mesmo. Vivaldi. Eu acho uma música do Vivaldi. Eu acho. Eu venho cá fazer isso. Você vem cá... Fazer isso. Eu venho cá fazer isso aí. Uau! Antes era da França. Mas eu vou manter a cidade. O problema é que isso aí vai me dar mais... Será que Mendes também era da França? Mendei. Certo o Monumento. E quantos turnos ainda eu... Dois turnos. Beleza. Dois turnos a gente faz paz. E aí eu não preciso me preocupar muito com a Espanha. Mais tempo. Aparei e exterminou a caserna. Posso comprar o Arsenal? Posso. Uma decisão sábia? Saberemos. Vai fazer mais besteiro. Tem que reforçar minha força militar. Ah não. Na verdade. Antes de fazer o besteiro. Faz... Nossa. Você não tem muralha. Eu jurei que você tinha. Faz a muralha. É importante. Antes também. Em vez de fazer aquilo ali. Repara. Também não tem muralha. Bom, repara tudo aí. Vamos ver o que dá. E agora é meu momento de paz. Claro que não é 100% paz. Porque por 10 turnos eu vou ficar em guerra com o inútil do Pedro. Por nada. Como é que tá o ouro da galera? Você que tá com 240. 140, 74, 170, 77. Eu tô com mais ouro do que todo mundo. Por turno. É, o jogo tá começando a virar, eu diria. Meu início foi bem difícil. Tá limitado. Mas agora que eu estou conquistando algumas coisas. Tô tendo mais força. Minha vida tá muito boa, eu diria. Eu ainda queria fazer guerra com o Noruega só pra... É... Por favor, não trava não o jogo. Beleza. 4 turnos expira essa aliança. Só pra poder ganhar pontuação pra matar as caravelas dele. Vamos ver no que que dá. E eu tô falando isso muito, né? Vamos ver no que que dá. Bom, problemas de serviço? Ninguém esperava por isso, né? Vamos ver no segundo daquela guerra contra o Lautaro. Que legal. Ah, pra mim a América devia estar aqui e eu devia estar aqui. Mas tudo bem. Cadê a América? A América é aqui. É... Eu acho engraçado que o nome do cara é o Lautaro, o nome do Império é Mapuche e o nome da civilização é Aralcânia. Ah! Confuso. Tá, isso não me interessa. Não me interessa. Bom, eu vou fortificar minhas tropas aqui. Eu não acho que a Rússia vai realmente me dar trabalho. Eu espero que... Ah, isso aqui é a caravela de Roma. A caravela da Noruega. Esperava que a Noruega... É... Esperava que a Noruega... Tomás Kopenhagen, né? Beijo, Roma. Tomás Kopenhagen, né? Você vai... Vamos pra Frankfurt. Tando pelas outras cidades, beleza. Vocês todos vão fortificar. Na verdade, troca de lugar aqui. Você fortifica melhor contra a humanidade que pode chegar aqui, que no caso é um cavalo. O resto vai fortificar, dormir, passar o tempo. Na verdade, esse quadrilhame aqui pode, por exemplo, ter um pouco mais de experiência. Espero que eles não tenham outra caravela. Para nem se eu me dar uma olhada... Tem um porto ali. Poderia nascer outra caravela de lá, né? E eu vou fortificar todo mundo, parar com tudo. Não preciso fortificar. Não preciso ficar. Ah, outra coisa. Você tá em Paris. Isso aqui é de Paris. Podia fazer uma... Faz fazendo aí. É... Fazer aquele negócio na água, mas... É, eu ainda quero a cidade que tenha mais ciência, mas... Por exemplo, Genu tem tudo, né? Não só ciência. Então é melhor pegar isso aí. Ah, eu quero o que mais? Ted Roosevelt tá amigável. Vamos declarar amizade? Não. Fazer um acordo. Ah, eu te dou nada. Dou nitro. Ferro e nitro. Dá um pouco de dinheiro. Eu aceito. Nem que seja só para a gente... Fazer mais acordo e... Melhorar nosso relacionamento. Aparentemente, eu terminei um museu de história. Terminei uma zona industrial muito boa. Ah, tá. Eu terminei mercantilismo. Eu acho que foi... Ah, não. Foi a tecnologia das caravelas lá. Aperfeiçoado, história natural. Muito bom. Peço terminado o museu. Na verdade... Aparentemente, eu não terminei museu. Ah, eu terminei museu aqui em Londres. Museu arqueológico. Só precisar agora fazer os arqueólogos. Arqueólogo. Arqueólogo. Vamos fazer festival de teatro. Não. Vamos fazer... Local facilities. Você vai curar. Já posso fazer paz com ela? Ah. Posso. Quero dinheiro. Até quando você me der. Quero dinheiro. Ah, vai de 60 mesmo? Eu não preciso de tantinho. Sucesso. Estamos em paz. Delegação. Não pode aceitar. Mentira. Você não gosta de mim porque eu ocupo uma cidade do sul? Aparentemente sim. Mas eu não ocupo uma cidade do sul. Porque essa cidade que é da França. Vou falar para o jogo decidir. Ou o jogo prefere que eu... Quanto que é para eu melhorar essa campanela aí? Carabela 400 de ouro. Quantas? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu gastaria 4 mil de ouro. Para atualizar isso tudo. Mas como eu vou esperar um turno para pegar aquela promoçãozinha lá... Ganhar muito mais de ouro. Ou gastar muito menos de ouro, no caso. Ao contrário. Está na mesma, mas... A lógica é outra. Bom. Outra coisa. Agora eu consigo... Navegar por águas oceânicas. Eu preciso dar uma olhada nas minhas galés. Qual... Eu sei que eu tenho uma galé por aí. Tem mesmo. Vai ser a galé caravela exploradora. Não dá para mudar o nome. Não dá. Galé... Vou colocar... O cara que descobriu o Brasil. Pedro... Todo mundo é Pedro, né? Pedro... Calma. Pedro Cabral me... Pedro A. Cabral. A Inglaterra... A Inglaterra botou a mão em alguma dos... Dois, não foi? Vou colocar em vez de Pedro Cabral... Vou colocar o Colombo. Ah, não vai falar que eu não posso mudar o nome da unidade de novo. Sério? Eu não posso mudar o nome da unidade de novo. Ah, legal. Eu já que é da Inglaterra, né? Mas... Vou colocar o Pedrão mesmo, porque eu sou brasileiro. E a Inglaterra é brasileira agora. Você pula o turno ou passa para lá, não sei. Terminou a zona industrial aqui em Exeter, compra a oficina. Faz concessão de pesquisa de campos? Ou faz caravela? Não. Faz concessão de pesquisa de campos. Faz com o próximo a esquerda. Ver se vai ficar com a guerra. Q4A... Q4A... vai dormir todo mundo aqui vai dormir, não tem mais ninguém pra dormir ó, eu já tô com 145 pontos mais 26 pra poder fazer uma era dourada se eu declarar guerra contra a Noruega brigar com os caras pela aí vai dar certo no próximo turno eu vou melhorar minhas galéias todas pra caravelas, gastar uns 2 mil de ouro vamos ver o que vai rolar agora a gente já pode trocar a política social e colocar uma nova aqui na jogada isso aqui eu vou poder construir espiões isso aqui é um beco sem saída né, então não é tão importante se eu vier pra cá, eu pego iluminismo, iluminismo é muito importante, me dá acesso a nacionalismo coisa legal é nacionalismo tô confundindo o iluminismo do se vi sim mas não importa né, eu preciso dessas aqui pra poder chegar na era industrial de pesquisa de campos que eu tinha mandado várias há muito tempo atrás olha, eu já posso fazer lobo do mar pode capturar navios inimigos meus amigos meus amigos o que que eu posso fazer aqui? aqui tem novos de população tá trabalhando vários painéis então os painéis tá bom mais dois painéis aqui que poderia trabalhar tá com tá muito além das habitações então não vai adiantar muito vamos fazer lobo do mar lobo do mar eu acho que vou fazer lobo do mar em várias cidades minhas tá, Paris Paris terminou a muralha antiga parabéns caramba, Paris pode fazer lobo do mar mas eu prefiro fazer aqui em Paris prefiro umidade terrestre, né ah é, outra coisa eu preciso mudar a política 4 de ouro e 1 de fé de todas as rotas comerciais não tô precisando de ouro, né o que eu tô precisando é de 50% de desconto tudo desaproveitado não é que eu vou ficar com isso aí por muito tempo é isso que eu quero mesmo? pontos de grande escritor não sei se eu tô interessado não ainda mais considerando que eu tenho muito muita obra de escrita já acho que eu vou pegar a produção de unidades navais da era renascimento industrial 100% de produção é muito bom e agora meu meu lobo do mar vai demorar só 12 para ser feito maravilha bom como eu estou já com o Felipe fez as pássimas com trajão ah tá é York tá precisando de mais serviço todo mundo tá precisando de serviço, né será que a minha fadiga de guerra tá tá lá firme e forte mano ah é sério que Roma tá querendo pra cima de Hanover é o que parece é o que parece é eu definitivamente preciso de mais besteiro mais unidades bom faz esse outro nitro aí eu acho que dá é pelo menos dá um pouquinho de produção pro painel e vamos lá melhorar minhas galéias vai travar um pouquinho o jogo então eu vou fazer o seguinte eu vou encerrar esse episódio por aqui daí eu atualizo todas as galéias e a gente começa o próximo episódio no próximo turno muito obrigado por assistir até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau